E aí galera do canal como estão vocês gurizada como estão vocês agora são quase nove horas vou mostrar um pouquinho como é que está o shape dei uma mão de tinta só ontem de noite e fui dormir estava muito mal o barra estava morrendo mostrar aqui para vocês fazer umas pose aqui Isso ai, acho que eu sequei legal, acho que eu sequei legal, mas as vezes que eu mais sequei. E ta ai ó, só que eu também afinei bastante, fiquei muito fina e acho que vou ter que comer mais caro do ele não, to comendo umas bolacha de arroz, vou mostrar pra vocês. Tô comendo isso aqui ó, mano, ta sem água, pô, pego da foda, acho que eu vou agora até ali na cozaria, comprar um, uma chinê bravação nisso aqui. Daqui a pouquinho os guris tão ai meio dia, pra gente ir lá ver se consegue filmar a categoria do Hugo, a categoria dele é bem mais cedo né, a categoria dele lá pela uma hora já vai se apresentar, a minha vai pelas 5, 6 horas. Não, a perna, a perna ta sem aqui do meu. Tô comendo a perna e vou me passar pra não gastar, portanto, tentar, vou ali, ver se eu compro, uma chininha passar aqui e daqui a pouquinho tô de volta, é nóis, vou mostrar o decorrer do dia e da competição lá e o resultado pra vocês. que eu vou mostrar pra vocês. Não esquece de já mandar aquele like, se inscreve no canal, dica pros amigos ai, tão quase chegando 10 mil inscritos, vão fazer um vídeo foda de 10 mil inscritos, vai ser foda pra caralho. E deixa um comentário ai do que que ta achando, deixa uma opinião ai, e segue a vinheta, é nóis. Então manos, acabei indo ali buscar uma chiminha, um negócio pra passar naqueles biscoitos que tava seco pra caralho. Acabei comendo o que? Uma barra de chocolate. Azar, tenho que chegar com os músculos cheios lá mesmo. E não tava muito fino, já vou dar ali uns lixo mesmo hoje, acho que eu vou, provavelmente ir no shopping ali comer uma laminuta, talvez um hambúrguer, não sei ainda, antes de ir pra competição ainda. Ainda bem que fez sol hoje, que dai eu vou poder arrumar o cabelo e não vai estragar tudo chegando lá, né? Vamos arrumar, vai ficar direitinho pra competição. Quando a gente tava chovendo, barra, dai era foda. Assustava o cabelo do cara, daí já fodeu, né? Fizigue, cara, tem que enxergar o cabelinho, cabelinho bonito então pro bagulho. Então vamos até daqui a pouquinho, gurizada, é nóis. Vamos comer aqueles biscoitos de arroz lá e com melado que eu comprei, comprei um melado ali. Tipo uma chimia de melado, um negócio assim. Olha o rigorizável que eu comprei. Esse aqui ó, melado. O negócio é carboidrato puro. Tem nada de sódio, não tem mais lá. Dá, é bom pra caralho. Eu gosto da rapadura que o Hugo tava ontem lá na competição. Com o gato. Mas agora vai ficar muito melhor. Hummm. Agora eu tô com um pra caralho. Ó. Tô fazendo isso mais seco. Hummm. Hummm. O legal do carboidrato é isso, né? O cara come um monte de porcaria, um monte de lixo. Fica cada vez mais seco. Mas também tô sem água, né? Desde quinta de noite. Vou tomar água só depois que eu subir no palco. E o pior é que eu mudei já várias vezes essa noite. Saiu mais água ainda. Vou misturar um pouco do sofá ali pra uma TV. E comer esse negócio aqui. É mais. Então, gurizada, caralho. Mano. Uma casinha de dois pisos. Tô indo. Lá pra... Pra... Na verdade eu vou passar antes no shopping. Eu tava indo pra competição. Eu vou passar no shopping. Vou pegar uns hambúrguer pra comer. Eu vou comer antes ali. Vou pegar um chocolate pra comer também. Dar mais uma enchida. Hummm. Agora tô soltando veia por tudo. Ah! O bagulho tá foder. Caralho. Dessa vez eu tô muito seco. Muito seco. Muito boa pra comer os negócios. Só o problema é a sede. Tô desde quinta de noite. Morrendo de sede. Caralho. Mas também a felicidade de tá com shape foda. Compensa. Compensa muito. Porque eu vou tirar várias fotos. De repente lá vai ter o cara... Fotógrafo profissional. Daí eu vou ver se ele tira umas fotos minhas lá. Até porque eu tô indo sozinho. Daí não tem ninguém pra bater as fotos. Queria bater umas fotos ali na entrada do... Condomínio onde eu moro ali. Olha que é show ali o lugar. Só que... Só que não deu, dei. Hummm. Vou passar lá no shopping. Comer esses hambúrguer, acho. Tô pensando nisso. Se eu vou comer hambúrguer. Ou vou... Pegar uma nabinuto. Alguma coisa assim. Vamos ver. Aí a fibradeira do peito. Olha a fibradeira do peito do pai. Caralho. Olha só. Caralho. Mano. Todo mundo vai tá muito a foder. Espero mostrar pra vocês. Ver se eu consigo alguém pra filmar lá. Que eu tenho a câmera ali. Dá um zoom foda. Daí dá pra... Pra filmar bem lá o palco. Então vamos dar ali. É nóis. Caralho mano. Cheguei aqui no shopping. No estacionamento. Com esse carro aqui. Ainda não puxei uns cavalinhos de pau. Será que rola? Pera aí. Talvez não tenha um guardinha. Bacos guardinha incomoda. Entrevistas. E claro. Você comprei de mão. Para você ficar bem informado. Obra TV. A cultura. Destaque. Os canais. 48.1. Do sinal aberto. 21 da net. Vamos ver. Vamos ver. Pra que lado? Pra que lado? Pra cá. Foi gurizada. Caralho. O guardinha. Vamos ver. Não. Não tinha guardinha. Ainda veio dessa vez. Deixa eu ficar ruim. Não. Vamos botar. O tio. Ele se apavorou. Vem do lado da porta. Bem certinho. Então gurizada. Olha como é que eu tô. Olha o tio. Tô de... Todo pintado. Tô de manuetão. Tô até sem camiseta. A gente não é livre. Vamos ver se os loucos vão achar que eu sou um mendigo. Ou ter preconceito com isso. Vamos ver qual é que é. Eu acho que eu vou no... Vou ali no mercado. Vou pegar água e coca zero. E depois vou... Ali no McDonald's. Comprar os hamburguer. Não sei se eu vou pegar mais batata frita também. Eu não posso comer muito sódio. Tá foda. Tô... Muito... Tô com muita sede. Tô com muita sede. Aí ó. Deixa eu fechar aqui que eu vou chegar. Olha aí. Vamos dar. Aqui cheguei no mercado. Aqui. Comprar os sapos. Tão grusados. Esse grano que eu comprei. Comprei um Mac. Comprei água. Que eu tô morrendo de sede. Eu já tinha feito um pouco de... Gelo ontem de noite. Com umas garrafas. Daí eu vou botar aqui junto. Tem gente até... Não. Aqui não congelou bem, na real. Vou botar isso aqui, deixa ver, é só o outro de água, tem uma de coca também, vou deixar isso aí gelando para depois, na hora que eu puder tomar água, e tem aqui um Ruffles e os McDonald's que eu comprei, vou comer agora, deixa eu ficar, o pessoal todo fica olhando ali no shopping, eu com a cara laranja do bagulho, e com o peitoral pulando para fora, caralho, aí, porra, vou largar a louca agora, ali que eu quero, a hora que começar, que o Hugo se apresentar, eu quero filmar ele lá, ele sempre está me ajudando aí nos negócios, daí eu vou pegar umas imagens a foder dele lá, vamos ver, até daqui a pouquinho, gurizada. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Já ganhou uma moral comigo aqui, ó. Já ganhou uma moral comigo aqui. Ah, pegou o meio. Pegou o meio. Aham. Ah, isso aí. Isso aí, isso aí. Sejam muito bem-vindos à categoria muscular Ben Sizzik da ENTB do Rio Grande do Sul. Essa aí, pô. Primeiro vou chamar a atenção de vocês. Eu conversei com vocês ontem na pesagem. Cuidem com as vestimentas. O Campeonato Brasileiro, vocês sabem do que eu tô falando? Com relação a tamanho de bermuda. Aqui ninguém vai ser despontuado. Por favor, cuidem pro Campeonato Brasileiro. E agora eu quero agradecer. Alguns de vocês Eu quero que o público preste bastante atenção A categoria muscular Mestre Fisic Ela foi criada para aqueles Mestre Fisic Que tinham um pouco mais de densidade Não é um bodybuilder de bermuda Mas é um Mestre Fisic um pouco mais forte E aqui a gente tem 5 exemplos Do que é a categoria E por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu estou falando Mestre Fisic Vocês vão perceber quem é Mestre Fisic E quem não é Vocês vão perceber Esses meninos que estão ali Deviam ter subido na categoria anterior E ontem na pesagem Nós falamos para todos Que achávamos que não pertenciam mais A categoria Mestre Fisic Alguns aceitaram Que são o caso desses atletas espetaculares Que vocês estão vendo Outros não E daqui a pouco vocês vão entender Muito obrigado Bora Felipe Espetaculares muscular Mestre Fisic De frente para os árbitros Sorri Para na posição Para de volta à sua direita E Essa é a sua Felipe E gosta senhores Boa Felipe Vamos arrombando Para de volta à sua direita Aí dominou Dominou Tá dominando É isso aí Caralho Olha Aqui ó Tá olhando os caras É isso aí Pode relaxar senhores Já ganhamos Já ganhamos 103, 104, 105 Um passo atrás Tá doido de nada Tá treinado Aquela postura de olhar para frente Encarar os hábitos 107 à sua direita também Lá Junto 106 Todos alinhados na mesma linha Agora por favor 103 ao meio Todo alguém de frente Pegou uma posição boa Tá bom Isso aí Felipe Vamos Sorri Sorri E agora por favor Uma fora com salva de palmas Para a categoria Pô Felipe Sorri Sorri Vamos Pode sair para o backstage Fica mais um pouco Fica Fica caralho Fica Domina o palco Domina o palco Fica lá Porra Não sai nada Não sai não Fica Fica lá Tem que ser o último A saída Aquela porra Tem 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 13 Minuto Vou gravar com o meu celular Porque vai esse cara Vamos lá dando seguimento Categoria muscular Men's Physique Atletas ao palco por favor Todos juntos Podem abrir a tela Entrem todos os atletas ao palco Charles Froles Elias Almada Felipe Anjos Jocelyn do Siqueira E Lucas Escobar Quinto colocado Charles Froles Bora, bora Bora Vamos Vamos Felipe Ei Felipe Bora, bora Quarto colocado Elias Almada Vamos Vamos Bora Felipe Top 1 Caralho Terceiro colocado Vai, vai Jocelyn do Siqueira Vamos Vamos Felipe Bora Segundo colocado Felipe Anjos Puta merda Vamos Boa Boa Prevação Segundo colocado Por favor Tá gravando? É amigo do Pro ali Ah Já tá Tá explicado Tá explicado Puta merda Prevação para o atleta De primeiro lugar Por favor Vamos ver Vamos ver se ele vai pegar o atleta da gostosa Ele falou que ia pegar o atleta da gostosa Mas não pegou ainda Ali ó Ali ó Ih deu uma encarada Deu uma encarada na gostosa Vamos ver se vai pegar Vai, vai pegar Senhoras e senhores Esses foram os vencedores Da categoria Múscula Mês Física São muitos atletas Do palco Pega o atleta Pega o atleta Pega o atleta Salve palmas para o terceiro e segundo colocado Permanece o top 1 palco Vamos! Vai, Fernando! Em sexto lugar Atleta Renan Pérez Quinto lugar Atleta Fernando Ramos Boa, Fernando! Boa, Fernando! Ah, foi bem? Foi bem, foi bem Quarto lugar Atleta Caio Augusto Terceiro lugar Atleta Atleta William Lemos Atleta William Lemos Segundo lugar Atleta Alan Aquino Júnior E o campeão da categoria Mês Física até 1 metro e 73 Rafael Prado Vamos! 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 E aí, gurizada? E aí, gurizada? Caralho! Manos! Bá, achei que era meu Achei que era meu Achei que era meu Achei que era meu Só fiquei meio inseguro porque eu tava meio Meio mal Eu tava doendo o olho do cara naquela luz forte pra caralho Daí eu ficava meio aquecinha E daí foi meio foda mas Eu olhei pro lado daí tipo O cara tava muito tranquilo que ganhou Ahn Eu vou ver depois na filmagem ali Nem vi ainda Tô só curtindo uma Coca-Cola zero Bom pra caralho Deus livre Era tudo que eu queria E vou pro 15 anos da minha prima Comer um monte de docinho Um monte de porcaria E segunda-feira tô de volta na dieta Enlouquecido Vamos ter que tirar um primeiro ainda Vamos tirar um primeiro Em busca do primeiro lugar Porra, até agora só fico no top, né? Sempre top, top Mas nunca pega o primeiro Falei com o Gêmeo Gêmeo que ganhou o Veraldo do Fisic Mano, vocês tem que ver O cara posando O logo é foda A gente vai gravar um treino de pose Ele vai me dar umas dicas lá Vamos largar aí no canal pra vocês verem Aquele louco posando O cara é muito foda, né meu? É foda O que tu achou aí? Fala aí um pouco o que tu achou do bagulho Aí, segundo lugar, parabéns Passa o troféu aí pra Cruzada Olha o troféu, mano Pelo menos estamos levando um troféuzinho pra casa Top 2 Top 2 Tá bem, meu É isso aí Os árbitros te deixaram bem colocado ali, né? Porque se eu te deixasse bem colocado Nem ia sair dali, né? Vi a mão total Vi a mão no bagulho, caralho Bah, assustamos o cara lá, meu Apavoramos, cara Todo mundo Tá louco E a mão chegou pesada O Hugo pegou segundo lugar, caralho Bah, o Hugo pegou segundo na categoria Tava pesada pra caralho O Fernando foi bem também O Fernando foi bem Ele ficou em quinto Tipo, tinha quantos bonecos lá? Uns 20 na categoria Ah, uns 30 bonecos lá mesmo Não, era muita gente E vocês provavelmente já viram aí a filmagem Vou deixar as filmagens de todo mundo aí que eu consegui Deixa eu ver quem mais Teve mais gente que subiu lá Quem foi? Foi eu Foi eu, o Hugo, o Fernando Ah, o Arthur O Arthur eu não consegui filmar Porque tava cheia a memória da câmera E daí eu tava apagando, enlouquecido ali Umas filmagens mais antigas E daí não deu tempo Mas se der eu vou pegar Eu vou pegar da gurizada aí As filmagens que fizeram no celular Bota junto aí pra gente fazer uma Uma coletânea aí O pessoal de Viamão tá chegando pesado no bagulho O pessoal de Viamão chega Louco no bagulho, caralho Não, o árbitro... Vai, o árbitro É, eles olharam pra trás aqui Vai, esse pessoal de Viamão Melhor pelo menos dar uma colocaçãozinha Pra esse rapaz aí Senão vai ser feia a coisa Aí como é que tá o pai, rapá? Ah, se ficasse primeiro Eu ia pegar o Overhaul também Foi pouco Vai, pior Categoria Era... Mas tu fez as poses que a gente treinou lá Foi tudo certinho Não, eu fiz Te deixou mais colocado, meu Tu ficou... Tu posou bem demais As poses foram muito melhores Se vocês virem no canal aí as últimas... Olha a outra competição que eu fiz Lá no meu canal As poses totalmente diferentes Consegui posar muito melhor Vá Toda vida Vão tentar melhorar mais ainda, né? Finaliza aí, meu Tá vendo o verso? Ah, não sei se eu vou fazer... Tá, gurizada Então era isso Vou por 15 anos da minha prima lá Vê se dá tempo ainda de chegar e comer uns bagulho lá Grava mais um pouco lá E... Ah, talvez eu grave lá Mas já finaliza aí Mas se... Qualquer coisa se eu não grava lá Já fica por aqui, né, gurizada A gente vai seguir gravando uns vídeos De repente a gente grava um... Amanhã, tipo... Víde amanhã Ou depois de amanhã Pra ver como é que tá o shape Depois da retenção Ah, eu ganhei uns 10kg Então era isso Não se esquece Se inscreva no canal Mete aquele likezão Deixa um comentário aí Do que que tu achou do... Nessa competição O que que eu fiz de errado aí O que que eu poderia melhorar Se tu sabe alguma coisa, né Sobre competição Senão... Senão vai tomar no cu E... É nóis, gurizada Até o próximo vídeo Falou! Awesome! Obrigado Essa é a próxima Tchau, eu vamos fazer